Arco-íris, olha que coisa bonita gente, que lindo, por que eles mandem três corpos? Quatro, todo arco-íris tem sete corpos, ali já para ó, ali no outro, aí no outro É o fim dele, tá vendo gente, ele não tem nada de potinho, rapaz Ó, só refletos da luz, adorei, é muito bonita Cada um